Olha a prima da Samara aí, Brasil, toda a galera de Osasco Coisa linda, se eu pegasse você, ah se eu pegasse você, mas que delícia Se eu pegasse você, se eu dar um trato pra você nunca esquecer Essa mina provoca demais, quando ela passa com todo mundo papai Os dois retinhos, o sapato de ser, ela provoca machaiada todo o homem que deu Essa mina quase matou papai, é prima da Samara, todos correm atrás Ela não trai, ela não trai, ela é direito, é sorrido do rapaz Coisa linda, se eu pegasse você, ah se eu pegasse você, se eu pegasse você Te dar um trato pra você nunca esquecer Coisa linda, se eu pegasse você, ah se eu pegasse você, mas que delícia Se eu pegasse você, se eu pegasse você, se eu pegasse você, ah se eu nunca esquecer É pra dançar Olha o piseiro aí O piseiro, esse é sempre a galera Vem! Tiago Ribeiro É pra dançar Ela dormiu Ela dormiu O calor dos meus braços Eu acordei sem saber E era o sonho E algum tempo atrás Eu pensei em te dizer Eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Que sabe aí Casar comigo E naquele amor A sua maneira Perdeu no meu tempo A noite inteira Oh, paixão Tiago Ribeiro Ela dormiu O calor dos meus braços Eu acordei sem saber E era o sonho E algum tempo atrás Eu pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor E naquele amor A sua maneira Meu parceiro Marquinhos Caralho Perdeu no meu tempo A noite inteira Valeu gente Semana que vem Tiago Ribeiro Tá aqui novamente Fazendo a peça Pra galera curtir Vou ficar agora Com o Paulo Azão R.A. Aqui no Musical Cartos Fui Tiago Ribeiro Ao vivo Musical Cartos Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Daqui a pouco Lento a síndico Será que tentou Uma moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as varinhas Sem ouvido Se é pra ser escondido Isso aqui não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo De novo Vamos mostrar pro mundo Bem como você é Ao vivo E os problemas a gente resolve Depois, né? Ô, baby, quando você passa até a lua Desce pra ver Se me ama, então me pega e leva pra você E aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui que o povo liga cinto Será que pega uma moça que tá Baixinho Seguida bom Mas as varinhas sem ouvido Se era pra ser escondido Isso aqui não é mais Vem! Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo De novo Vamos mostrar pro mundo bem como você é E os problemas? Problemas Problemas a gente resolve E o que é isso? Ô baby Quando você passa Até a lua desce pra ver Se me me ama Então me pega e leva pra você É pra dançar Tiago de Vivo É pra dançar Hoje eu vou ter sentido falta O sol do chuveiro ligado Cheio de shampoo Que perfumava o quarto Logo hoje de manhã Vejo de batom no meu espelho E aqui do lado E aqui do lado o paviceiro Tá lhe jogado Tá bem empurrado Já faz mais de um mês Na última vez Mas parece que foi ontem A saudade Não me disse o nome Vamos lá, senhor! Só estou no coração Mas eu O resto você levou Eu vou andar pela cidade Te trazer Te bota, meu amor Só estou no coração Mas eu O resto você levou Vou andar pela cidade Te trazer De volta, meu amor O meu amor Tiago Ribeiro É pra dançar Hoje eu vou ter sentido falta O sol do chuveiro ligado Cheio de shampoo Que perfumava o quarto Logo hoje de manhã Boca de batom no meu espelho E aqui do lado o travesseiro Tá lhe jogado Já faz mais de um mês Na última vez Mas parece que foi ontem E a saudade A saudade Não me disse o nome Canta aí comigo! Só estou no coração São Brasil O resto você levou Vou andar pela cidade Te trazer De volta, meu amor Só estou no coração São Brasil O resto você levou Vou andar pela cidade Te trazer De volta, meu amor Eu saí de casa Levo o dia seu Não quero encontrar nada Que eu lembre você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma Leve os meus É que as pessoas pensam Que eu sou errado Eu vacilei com você Que sou o culpado Mas eles não sabem Não sabem Que você foi E a maior decepção De amor De amor Que você foi E a maior decepção De amor De amor Canta aí! E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra Se sou louca E é muita mentira E sai da sua boca Vai enganar outra Se sou louca Vai enganar outra Se sou louca Vai enganar Pense no piseiro Vou sair de casa Levo o dia seu Não quero encontrar nada Que eu lembre você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma, leve os vezes É que as pessoas pensam que eu sou errado Eu mais se leio com você que sou culpado Mas eles não sabem Como é que é? E você foi Minha maior Percepção de amor De amor E você foi Minha maior Percepção de amor De amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra pessoa louca Vai enganar outra pessoa louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra pessoa louca Vai enganar outra pessoa louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra, sou louca 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 Vem! É pra dançar! Pense no piseiro A casa é nóis É pra dançar! Pense no piseiro Pense no piseiro E andava só pelo mundo Até poder te encontrar No dia em que eu te encontrei E alegre em te olhar Quando eu toquei em suas mãos O meu corpo sentiu emoção Em te abraçar Em te beijar Dê você pra mim Dê você pra mim Você tudo de bom Foi Deus quem mandou você pra mim Meu anjo lindo, meu céu Que seja eterno Esse amor Esse amor Quando eu toquei em suas mãos O meu corpo sentiu emoção E te abraçar Em te abraçar E te abraçar Esse amor, esse amor, esse amor Eu tô facinho, vou te agradecer É pra dançar, sucesso aí Eu não tenho culpa, você não tá bem de mim Não tem problema, eu tô facinho, facinho Se liga bem, meu irmão, eu tô solto na balada Se não tomar cuidado, eu vou pegar a sua namorada Olha, dançando na balada, é verdade só que aconteceu Uma gatinha acompanhada, só me filmando Um namorado nem percebe que eu tô de olho Descerá sozinha, saindo no meio do povo E aí, ó Vem cá, vem cá, que hoje eu quero te pegar Tá cheia do corpo todo, olha só que tentação O que que é isso? Vai nascer comigo, não Ela olhou pra mim, pescoço, sendo assim Vem cá, vem cá, que hoje eu quero te pegar Tá cheia do corpo todo, olha só que tentação Não vi o que que é isso? Vai nascer comigo, não Namorado dela tá chegando Eu já não sei mais o que vou fazer Essa gatinha só me olhando Vou avisar você Eu não tenho culpa, você não tá bem de mim Não tem problema, eu tô facinho, facinho Se liga bem, meu irmão, eu tô solto na balada Se não tomar cuidado, eu vou pegar a sua namorada Eu não tenho culpa, você não tá bem de mim Não tem problema, eu tô facinho, facinho Se liga bem, meu irmão, eu tô solto na balada Se não tomar cuidado, vou balançar com o diaí O namorado dela tá chegando Eu já não sei mais o que vou fazer Vou avisar você Eu não tenho culpa, você não tá bem de mim Eu não tenho culpa, você não tá bem de mim Não tem problema, eu tô facinho, facinho Se liga bem, meu irmão, eu tô solto na balada Se não tomar cuidado, eu vou pegar a sua namorada E eu não tenho culpa, você não tá bem de mim Não tem problema, eu tô facinho, facinho Se liga bem, meu irmão, eu tô solto na balada Se não tomar cuidado, eu vou pegar a sua namorada Olha, todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Olha, se você me escolher Eu prometo se fazer Tudo que você quiser Meu bem, meu bem Garota Não seja louca não Isso é pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Isso é pra quem dá seu coração Olha, todo mundo quer você Quem mandou você crescer Esse corpo de mulher Esse corpo de mulher Olha, se você me escolher Eu prometo se fazer Tudo que você quiser Meu bem, meu bem Garota Não seja louca não Isso é pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Isso é pra quem dá seu coração Tiago e vim É pra dançar É pra dançar Amor Eu te faço e lançar Eu subo você Tanto dia em você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Já ficando complicado demais Não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você E o problema é E o problema é seu marido Que tá procurando O dia nos flagra Eu fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Irmãzinha Se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço e lançar Eu subo você Todo dia em você gostou Irmãzinha Se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço e lançar Eu subo você Todo dia em você gostou Vamos embora amor Diz a esse cara por favor Vamos embora amor Diz a esse cara por favor Vamos embora amor Diz a esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse trouxé por favor Tiago Ribeiro É pra pensar Aqui é o Tiago Ribeiro É moral Vem Vem Pra falar de amor Estrela O poema inspirado em você Mas eu sei que são Palavras que eu não posso dizer Sai de dentro de mim Você é a minha inspiração Mas eu te peço, baby Chega mais perto de mim Do meu coração Amor não me compare Por favor não repare São poemas que eu fiz Pensando em você Talvez eu me enganei Te vai passar cheio Se você gostar pra sempre Vou me ver Sendo teu corpo Na minha largação As frases pra dizer Este ano Pusei teu olhar Como uma inspiração Terminando os mesmos Que eu declamo Teu cheiro, teu corpo Teu cheiro, teu corpo Teu cheiro, teu cabelo Me perdi Me apaixonei por você Teu cheiro, teu corpo Teu cheiro, teu corpo Teu cheiro, teu corpo É pra pensar Dentro de mim, você é a minha inspiração E eu te peço, baby Chega mais perto de mim, do meu coração Amor, não me compare, por favor, não repare São poemas que eu fiz pensando em você Talvez eu me enganei, se vai graçar, não sei Se você graçar pra sempre, vou me ver Sendo teu corpo na bela canção Nas vozes pra dizer que te amo Você e teu olhar como inspiração Luz-me nas vés que eu devendo Eu sei no teu corpo a tua bela dente As mãos vão me enlouquecer Por isso eu defenço, meu amor, vou te falar Podia não te mostrar, teu olhar vai me mostrar Não sei viver sem você E eu te enxergo, teu corpo, teu cabelo Me perdi, eu me apaixonei por você Podia não te mostrar, teu olhar vai me mostrar Não sei viver sem você E eu te enxergo, teu corpo, teu cabelo Eu me perdi, eu me apaixonei Me apaixonei por você É pra pensar Chaco Ribeiro Chaco Ribeiro